Olá, estamos eu e Elisângela aqui, a convite da BR Quality para falar sobre o carnaval. Elisângela fala de um assunto que ela entende muito, que é a segurança dos trabalhadores, e eu falo sobre a alimentação para os foliões nessa época. O carnaval é uma festa linda e mundialmente conhecida, e isso nós já sabemos. O que nós não sabemos é estatísticas de acidentes, envolvendo os trabalhadores que durante o momento em que os foliões estão curtindo o carnaval, se divertindo, outras pessoas estão trabalhando. Com isso, o trabalhador que irá prestar serviço durante a festa deve ter a consciência de que as medidas de segurança elas precisam ser aplicadas visando a prevenção de acidentes, pois o acidente no carnaval pode se tornar uma catástrofe. Um acidente, porque são muitas pessoas envolvidas. O aglomerado de pessoas pode vir, muitas pessoas se prejudicarem. O motivo desse vídeo é para alertar os trabalhadores quanto ao risco existente, mas devemos tomar muito cuidado e, principalmente, conhecer o risco que a função expõe o trabalhador durante sua atividade. Pesquise antes, faça o uso de equipamento de proteção individual. Eu oriento que você faça isso. Pesquise antes, redobre a atenção durante a execução das suas atividades e tenha um excelente carnaval. É um prazer estar aqui, a convite da BR Quality, para falar da alimentação no carnaval. Então, pensando nessa alimentação no carnaval, a gente pensa em começar o dia com bastante energia, né? E aí a gente pensa na primeira refeição do dia, que é o café da manhã. Então, tentar introduzir no café da manhã o máximo de alimentos que aumentam o nosso poder de destoxificação, ou seja, de eliminar toxinas. Então, se a gente tiver disponível nesse café da manhã os chás que têm o poder destoxificantes e os diuréticos, né? Como o chá verde, o chá branco, o chá de hibisco, o chá de cavalinha. Associar também nesse café da manhã a vegetais verdes escuros, que também aumentam demais a quantidade de glutationa, que é a enzima responsável pela destoxificação do fígado. E também as frutas cítricas, que têm um poder antioxidante incrível. Então, se a gente conseguir juntar numa refeição, na primeira refeição do dia, esses elementos, a gente tem aí um bom preparo para o carnaval, né? Tentar fazer a refeição do almoço também em casa, porque é uma época de muito calor, então torna-se um pouco arriscado comer fora, né? Às vezes os blocos de carnaval ficam em lugar distante, onde a gente não conhece muito bem, como que é a oferta ali de restaurante. E para essa refeição em casa, uma boa opção são as proteínas de mais fácil digestão, como as carnes magras, né? Para quem come carne, um tofu para quem é vegetariano, ou até mesmo um ovo cozido. Vegetais verdes também, gorduras boas, fibras e carboidrato que liberam glicose lentamente na circulação, como os tubérculos e os grãos integrais, porque aí vai ter energia para o dia todo aí na rua, certo? Durante a folia, bastante hidratação, bastante água. Para quem consome bebida alcoólica e revezando a água e a bebida alcoólica, né? Porque a água é importante para todos os processos metabólicos, inclusive para eliminar toxinas, principalmente para isso. Para levar para a folia, a gente pode pensar também em oleaginosas, podemos pensar em coco, plásticas de coco desidratadas, frutas desidratadas, barrinhas de proteína. E se no dia seguinte a ressaca pegar, lembrar daquele café da manhã, né? Com chás, com vegetais verdes escuros, o gengibre também tem um poder antioxidante incrível, alho, cebola, então tentar influir a isso no dia seguinte pós-folia. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto